E aí pessoal, tudo bem por aí? Olha, aqui a situação tá tensa, tá? Vou falar porquê. Ontem, como você pode ver aí, uma bombástica aconteceu, uma notícia bombástica aconteceu nas redes, não só nas redes, mas no mundo todo. Não é só a questão do Trump, mas a questão de China e Rússia e Japão e Ucrânia. A situação está se complicando, acompanha aí. Mas antes, dê o seu like, se inscreva no canal e não esqueça de clicar o sininho pra estar por dentro de tudo que está acontecendo no mundo. E a situação tá ficando doida, hein? Tá ficando doida mesmo. Mas olha lá, roda a vinheta. Então, gente, como eu estava dizendo, ontem foi tenso aqui nos Estados Unidos, a Bolsa os tirou bastante, não só por causa da economia e os bancos quebrando, mas principalmente um tema muito importante, Donald Trump, o presidente dos Estados Unidos, o último presidente dos Estados Unidos, que foi pego em várias situações ilegais e teve uma corte ontem e hoje continua. Então a situação continua delicada. Bom, pra quem não sabe, Trump carrega nas costas uma infinidade de processos e os mais pesados repousam contra a questão da eleição dele, da candidatura dele, que ele inclusive pagou ali, ontem foi o tema principal, inclusive, foi que ele pagou milhões, né, vamos dizer assim, pra um calabouca aí de uma mulher que, na verdade, é uma prostituta, né? E ela realmente teve um caso com ele em 2006 e ele, segundo o advogado que, inclusive, foi depor contra Trump, foi o responsável de pagar a mulher, que é chamado de Stormy Daniels. E ela recebeu uma bolada pra um calabouca na época da eleição, antes da eleição de 2016, pra que o mundo inteiro não soubesse o que aconteceu e ele pudesse se candidatar, porque ele não poderia ter essa ficha suja pra poder ser candidato à presidência da república. Então isso foi um dos pontos que ele usou pra tentar burlar aí o pente fino e conseguir se candidatar. Mas o tema não é só isso, nós vemos que agora também tem a questão daquela passeata e o ataque que teve ali no Capitólio, que ele também ficou responsável e ele tentou fazer a mesma coisa através das redes sociais, convocando milhões de pessoas, né, eles estavam esperando pelo menos 20 mil pessoas diante ali do tribunal pra fazer uma passeata aí e falar a respeito, ou seja, defender Trump e apareceram só umas 20 pessoas. Então foi frustrante pra ele, frustrante pro lado dele e realmente mostrou que lado está o país. É um país totalmente moralista. Apesar de todo mundo, vamos dizer assim, o grupo dele gostar muito e se programar pra eleger Trump, reeleger ele de novo, agora ficou triste a situação pra ele. Por quê? Um país moralista, quando vê uma situação dessa, fica um pé atrás. Então a gente não sabe quais serão as próximas caminhadas, os próximos passos da sua recandidatura, né? Vamos ver o que vai acontecer. Vamos ver o que vai acontecer. Bom, o segundo ponto é que ontem, sem aviso nenhum, o primeiro-ministro do Japão, Fumio Kishida, fez uma visita à capital da Ucrânia, Kiev. E olha só, antes de uma cúpula do grupo dos sete, ele se sediará, que vai acontecer em maio, ele fez uma promessa dizendo a Vladimir Zelensky que ele vai continuar apoiando o seu país em luta contra a invasão russa. Ou seja, definitivamente o Japão acaba assumindo um lado da guerra, que não é o da Rússia, né? A partir do momento que o Japão decide ficar do lado de Zelensky, ele fala exatamente assim, olha, não estamos apoiando o que a Rússia está fazendo. Rússia, por outro lado, estava do outro lado, vamos dizer assim, da fronteira, fazendo uma aliança. Com quem, gente? Nada mais, nada menos que Xi Jinping. Ou seja, Rússia e China estavam fazendo alianças para que não só tivesse apoio militar que já recebe da China, mas também um apoio favorável para tentar chegar a um consenso de finalizar essa guerra. Mas antes disso, para estabelecer agora o ponto principal dessa polarização. O mundo está realmente totalmente dividido. Por quê? De um lado, nós temos Rússia com seus aliados, que é China, e automaticamente Coreia do Norte, e alguns países como Irã e outros que estarão se juntando num acordo para uma batalha massiva, se necessário, porque eles estão juntando forças, juntando poderes. E isso está sendo necessário para que a Rússia tenha apoio para fazer outras invasões que ela está pretendendo fazer. E já foi deixado claro isso várias vezes, que não é só a Ucrânia um dos alvos da Rússia, mas existem outros países que estão ali em volta, que ele já está de olho, que ele já está mirando para tentar tomar posse de outros países que vão favorecer o acesso, tanto ao Mar Negro e a outras situações por ali, mas também financeiramente e economicamente, são países estratégicos. E militarmente falando também, por causa da OTAN. Então, gente, a situação está complicando. E olha só, mais um detalhe. Nós vemos também que ontem, Canadá também se junta ao primeiro-ministro japonês para mostrar que também está de acordo, está em aliança com o Japão e com os Estados Unidos em favor da Ucrânia contra a Rússia. Ou seja, o mundo está se polarizando. E quando isso acontece, gente, é um prenúncio terrível. Porque não é só um prenúncio de buscar um acordo de paz. Isso já teve, isso já aconteceu várias vezes, essa tentativa já houve. Agora, a tentativa é de tentar mostrar as forças, os poderes. E nós não estamos vendo benefícios nisso. Por quê? Imagina toda a força militar da China, com a força militar da Rússia, que não são poucas. Elas detêm o maior exército do mundo, aí vamos falar. E eles estão juntando. A Coreia do Norte, por outro lado, com suas ogivas nucleares, estão trabalhando para se juntar também a China e a Rússia. Então, nós temos aí um triângulo já perfeito nesse trabalho aí de ostentação militar. Por outro lado, nós vemos o Japão no meio do caminho, no pé de guerra. Por quê? Porque a Rússia já ameaçou o Japão, a China já ameaçou o Japão e a Coreia do Norte vive ameaçando o Japão. E o Japão está exatamente no meio desse triângulo aí. Vocês sabem, olha a ilha do Japão e vê onde está a China, onde está lá no Norte. Você tem a Rússia, depois tem a China e a Coreia do Norte. Tudo aí para atacar o Japão. E se todos os três decidirem atacar o Japão, o Japão, coitado, vai acabar. Tudo bem, o Japão tem toda a tecnologia de guerra, mas sozinha não tem como. Então, o que acontece? Automaticamente o Japão está procurando apoio, já tem o dos Estados Unidos, já tem. Inclusive, ontem fecharam alianças comerciais entre o Japão e a Coreia do Sul. Uma coisa interessante, porque eles também, depois da Segunda Guerra, tiveram vários conflitos, várias situações negativas entre elas, mas por conta da ameaça da Coreia do Norte, os dois países agora estão se unindo para comercialmente e economicamente ficarem estáveis durante qualquer situação contrária que possa acontecer ali, nesse mercado que está agitado nesse momento. E uma coisa, quando a Rússia soube que o Japão fez aliança com Zelensky, já mandou um recado. Isso mesmo. Mandou sobrevoar dois aviões chamados bombardeiros sobre o Japão e ali começou a fazer exercícios de guerra para ameaçar o Japão porque está tomando uma decisão errada. E, claro, Putin já mandou um aviso. Putin disse, olha, você está fazendo a coisa errada e eu estou mandando esses aviões para você sentir que a situação não vai ficar favorável. Então agora, além da Coreia do Norte, agora, infelizmente, a Rússia também começou a aumentar o nível das suas ameaças. Antes eram exercícios militares apenas ao Mar Norte ali do Japão, onde tem as ilhas que a Rússia toma conta ali, que faz parte do Japão. Agora, está sobrevoando com caças. Dois caças sobrevoaram a área do Japão. E são caças perigosas porque eles têm capacidade de carregar armamentos nucleares. Gente, a situação está complicando. Então, pessoal, eu vou deixando vocês por aqui, mas olha só, não esqueça de se inscrever no canal. Eu tenho mais de 100 mil pessoas assistindo, mas eu tenho pouquinha gente inscrita. Se inscreva aí e compartilhe. E não esqueça de estar clicando no sino para receber sempre de primeira mão as notícias aqui, ok? Então, gente, vai o meu abraço. Vamos estar em contato aqui sempre. Tenho mais matéria chegando e vamos estar falando para vocês, ok? Tem também sobre imigração aqui dos Estados Unidos, matéria nova e estaremos falando para vocês. Até mais, gente. Um grande abraço e nós estaremos aí falando com vocês.